Eu era muito pequenininha, né? Aí, mais ou menos, aparecia um menininho a mim, né? Aí ele falava as coisas, ensinava, as rezas, ensinava tudo. Aí, quando foi com cinco anos, que eu tava de idade, ele mandou eu pegar curar, né? Um dia eu fiz uma cura num menininho de quatro meses, menininho muito doente, né? Aí eu fiz a primeira cura nessa criança. Aí, quando completei os sete anos de idade, aí eu comecei a rezar em adulto, né? E até hoje, graças a Deus, eu lembro que é essa profissão, né? Ensinada por essa criança. Agora, quem é a criança, eu não sei, né? Se eu quiser, ela aparecia a mim e me ensinava, né? Me dava um sonho assim, onde era que tinha uma imagem de pedra, né? Quando cheguei lá, encontrei essa pedra de Santa Bárbara. Aí, encontrei essa pedra de São Jerôme, aqui. Por todo o intermédio desse menino, que ele me ensinava essas coisas. Já depois, mais da idade, ele me ensinava. Depois me ensinou que tinha lá um... Eu falei que veio procurar essa imagem, essa santa na pedra, né? Aí, eu fui procurar no lugar, quando cheguei lá, essa santa tava na pedra lá, no lugar que eu sonhei, né? Quer dizer, a senhora não vê uma pedra, a senhora vê a imagem. Eu vejo a imagem, né? Eu sou uma rainha, eu venho de meu deserto. Venho pelo caminho das estrelas, porque por lá é mais perto. Venho pelo caminho das estrelas, minha coroa é de ouro, meu Deus. Eu venho de meu deserto e lá deixei o meu tesouro. Lá deixei o meu tesouro, eu vou dizer-lhe quem é. Meu tesouro é Jesus Cristo, é meu Jesus de Nazaré. Meu Jesus de Nazaré, meu Deus. Da barquinha de Noel. Ave Maria. Ave Maria.